Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre essa pilinha de livros lidos no ano de 2016. Então vamos começar logo, porque eu acho que foram até muitos livros que eu li esse ano. Eu comecei o ano com O Pequeno Príncipe, do Anthony Sandler Perry. Gente, que livro fofo, bonitinho, né? Tem várias frases de efeito, muito bom, recomendo para todo mundo. Depois, a surpresa do ano foi para o quadribol através dos séculos desse autor aqui, que eu não uso falar o nome. Mas que é a J.K. Rowling. E eu acabei descobrindo que quadribol é muito mais, muito mais legal que futebol normal. Precisamos rever o futebol, então, né? Depois eu li os contos de Beedle O'Barr. Reli, na verdade, né? Esses livros, a maioria desses livros, eu vou mostrar aqui, estavam na minha meta de leitura, só que eu não cumpri minha meta totalmente. Então, eu reli e, gente, só amor por esse livro. Eu vou estar sempre pegando ele para reler, porque é maravilhoso. Depois eu li Percy Jackson e os arquivos do Semi-Deus, que é um livro, assim, digamos, nostálgico para mim. Eu gostei muito de ler a série Percy Jackson na época em que eu li, estava com 14 anos. Marcou muito a série, foi o primeiro box de livros que eu comprei e foram nessas capinhas antigas aqui. Então, maravilhoso, maravilhoso, muito gostoso. E tem desenhos. Tá bom meus fãs em artes? São lindos. Mas esses desenhos aqui também são tão... Esses daqui, né, gente? Tão bonitinhos. Depois eu li Animais Fantásticos de Onde Habitam, que é um livrinho de escola do Harry, da Hermione, do Ron. Que é um livro, assim, não é um livro coisa pra você sentar e ler. Não é um romance, tá, gente? É um guia de animais mesmo. Que nem o Newt fez no filme. É aquele livro lá que ele estava escrevendo. Depois eu li o Taylor Swift, que lindo, romântico, ousado. Muito, muito bom. Ele traz muitas informações da Fearless, da Red. Ele explicou das eras, né? Dessas eras. E um livro maravilhoso. Só não traz informações sobre a última era da Taylor, que é a 1989. Mas bem completinho. Tem informações sobre roupas. A vida amorosa da Taylor, que eu achei grande demais. Eu tenho certeza que ela não namorou isso tudo de cara. Mas vai ver, eu estou errado, né? Eu não acompanhei essas épocas da trilha. Depois eu terminei de ler em julho, foi durante a série julho, Harry Potter e a Seria da Morte. Então, encerramos as leituras de Harry Potter. Mas eu ainda não postei o último. No momento que eu estou gravando, não postei a última coisa sobre Harry Potter ainda. Nem fiz os últimos posts. Então, estou planejando ir ou em janeiro ou na semana que... Na semana entre o Natal e o... Coisa. Ano novo. Eu posto, talvez. Depois eu relir. Relir o... As Vontagens de Ser Invisível. Eu continuo na mesma opinião. Eu prefiro o filme. É o único filme que... O único livro que o filme me agradou mais. Mas é gostosinho esse livro. Depois eu li. Maravilhoso. Doctor Who. O Prisioneiro dos Daleks. Do... Trevor Bassendale. Que... Me surpreendeu. Eu não esperava um romance assim de Doctor Who. Muito gostoso. Poderiam fazer um filme com esse daqui. Muito gostoso. Depois um livro que eu... Peguei assim, sem muita... Sem dar muita bola. Mas adorei demais. Foi o Pets... O Cajado da Maldição. Que é o livro 1. De uma série que vai ter 10 livros. E já foram 5 lançados. Que é um livro... Muito gostosinho. Ali em um dia. Tem... Cento e... Cinquenta páginas. E ainda tem ilustrações no meio dessas páginas. E olha a lombada desse livro. Que é a coisa mais linda desse mundo, gente. Depois... Em agosto... Peguei esse livro aqui pra ler. E... Me apaixonei de novo. Por essa... Pessoa. Lindo maravilhosa. Isso daqui... É realmente uma biografia. Desde a infância dela. Adolescência. O bullying que ela sofria na escola. Até... O sucesso. E o final da Era Red. Não... Também não tem... Informações da Era 1989. Mas... Maravilhoso. Maravilhoso. Eu ia fazer vídeo pro dia 13. Mas... Acabei não fazendo. E também tem fotinho. Lindo. 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 E um livro que me pegou de surpresa. Não dava muito por esse livro. Eu acabei me apaixonando. Foi o... Magistério. O Desafio de Ferro. Livro 1. Da série Magistério. Eu fiquei... Um tempinho sem ler. Depois que eu terminei esse livro. Porque eu fiquei chocado com o final... Desse livro aqui. Eu já sei algumas coisas que acontecem no final do segundo. Espero que Augusto leia o terceiro logo. Pra me dar alguns spoilers. Ou alguma... Previsão aí. Que pode acontecer. Cassandra Kerr. E Rolly Black. Me surpreenderam muito. Adorei esse livro. Vou comprar o segundo e o terceiro. Pra ler. O segundo e o terceiro. No primeiro. E no segundo. Semestre do ano que vem. Depois... Eu li isso daqui. Não sei de como que eu demorei pra ler. Mas eu tava lendo outro livro. Antes disso. Que era... A Criança Amaldiçoada do Harry... Do Harry Potter. E A Criança Amaldiçoada, né? Que... Eu peguei esse livro. Como se ele já fosse... Uma fanfic... Oficial... Em homenagem aos fãs de Harry Potter. Porque... A gente não pode fazer isso daqui como... Um romance. Até porque... É o roteiro da peça. Tá? Então, em formato de roteiro. Lindo. Maravilhoso. A Roco caprichou. De um jeito que ela não caprichou nas outras edições de Harry Potter. Tá muito lindo. Essas são... Só me gostei da lombada da Jack de... Tem que ser amarelo, né? Em toda a série... Eles publicaram a capa norte-americana. Aí chega no oitavo Harry Potter. Ah, não. Vamos publicar na... Versão... Britânica. Desfalca um pouquinho a série, né? Mas tudo bem. E agora... Um livro que eu ainda estou lendo, mas eu quero muito terminar. Antes de eu não acabar, é o... Cidade dos Ossos. Primeiro volume que tá nesse livrão aqui. Eu já estou no capítulo 17. Vou pro capítulo 17, dando parada na leitura. Não, pera. Eu li outro livro antes desse daqui. Eu li O Orfanato da Senhorita Pedrino para Crianças Peculiares. Só que o livro não tá comigo. Porque eu peguei com um amigo meu. E já devolvi, é claro. E eu fiz a resenha. E tá lá no blog. Vou deixar o link lá embaixo. Ou aqui nos cards. E depois eu tô lendo esse livro aqui. Desde que eu terminei uma série. Porque eu queria ver se eu... Engatava a minha leitura de Caçando da Clare. E até que me surpreendeu bastante. Até que eu tô gostando mais. Se eu não ler essa série aqui. Augusto Me Mata. Porque é a série preferida dele, né? Então vamos lá. Então, gente. Esses daqui foram todos os livros lidos este ano. Teve alguns que eu queria ler. Tipo As Crônicas de Narn. Que não li. E Jogos Vorazes que estavam na minha meta literária. Também eu peguei pra ler. Não consegui ler. Contos de Imaginação e Mistério. Eu acabei não pegando pra ler. Não tive tempo. E teve séries como Fronteiras do Universo. Divergente. Maze Runner. Que eu nem comprei os livros. Fronteiras do Universo é mais difícil de achar, né? Mas vamos tentar achar aí em 2017 pra ler. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra todo mundo. E até mais. Tchau. 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 Tchau.